Já ganhou quantas? Você vai me perguntar na porra da MyLife quantas eu ganhei? Você tá atirando com a minha cara? Eu sou palhaço, irmão? É? Eu sou? Ali, ali, ali... Eu perdi 8 seguidas! Ai, desculpa, eu gritei muito, gente! Ai, desculpa, eu gritei, não era a minha intenção. Eu fiquei com raiva. Desculpa, 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 foi sem querer. Foi sem querer. Desculpa, desculpa. Não era pra eu gritar, mano. Desculpa, desculpa. Desculpa, eu me emocionei. Me emocionei, mano. Me emocionei, acontei.